Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, o Giro Galera da Voz vai abordar o assunto dos possíveis plágeis do Ed Sheeran, que a comunidade de fãs brasileiros do Ed Sheeran, nos enviaram muitas mensagens falando que ele está sendo injustiçado e não sei o que, que graças a Deus ele ganhou a causa, e eu fui lá olhar né cara, e eu sinto muito, a notícia não é boa para vocês, antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, compartilha essa live, vamos fortalecer a galera da voz, e para quem quer aprender a cantar, o curso A Base do Canto está rolando um cupom de desconto apenas nessa semana, é só você clicar lá e apertar e digitar a palavra 20, você ganha 20% de desconto em um curso que é vitalício, é sensacional, na verdade são os últimos meses dele como curso vitalício, depois ele vai valer menos tempo hein, corre lá, vamos lá, é o seguinte ó, a música é Shape of Phil versus No Scrubber, a galera, obviamente né, ele foi acusado de um plágio, o pessoal comparando a questão de linha melódica, a cama harmônica e também a questão da rítmica da melodia, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, uma melodia que fala oa 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 beleza oa 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 ok, você pode mexer no tempo disso ó, você pode fazer ó oa 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 Você pode mudar esse tempo da melodia Você pode mudar No caso dele A gente estava observando Que é muita proximidade Proximidade muito As palavras A questão das palavras mesmo Do assunto A questão da ritmo E que também é a cama harmônica Eu quero mostrar os dois temas pra vocês É o seguinte Alguém juntou as duas músicas O que é muito comum acontecer Aqui é a música dele Mostra a palavra Gente, escancarado Escancarado que isso aqui é um plaginho A mesma ideia de batida Ele mudou um pouco a melodia E aí tem essa música Estão comparando com várias outras Que ele pegou fragmentos de outras músicas Que foi essa No Scrubs E No Digity Eu acho que é assim que se pronuncia Sucessos lá de 96 e 99 Tem outros vídeos Que a gente viu dele Por exemplo Isso aqui Esse cara Tá explicando Ele é do canal Aqui Deixa eu falar o canal pra vocês David Burnett Piano Ele tá explicando A questão da construção harmônica Que é uma construção muito comum Em algumas músicas norte-americanas Ele tá explicando Essa Essa Como é que eu vou dizer pra vocês É uma Uma fórmula É como no Brasil Quando as pessoas fazem Sol Mi menor Lá menor Ré maior Existe uma fórmula Chegou a ser chamado isso Da fórmula de sucesso Que é quando você faz tônica Sexta Você faz segunda E faz o quinto acorde Tá Da escala Chegou a ser chamado isso A fórmula do sucesso Ele tá mostrando que Nessa questão da harmonia É comum isso acontecer Tá Ó Todos esses sucessos Com a mesma construção The melody of a song Agora ele vai pra melodia E aí que o bicho Começa a pegar Tá Começa a confusão aqui Olha isso Copyright protect Obviamente ele não tem o Ele não tem a estrutura vocal de Marvin Gaye Mas nitidamente Marvin Gaye Você pega lá a questão do Prince Ele realmente A galera pega o playback de Marvin Gaye E larga a voz De Eddie Sheer em cima Olha que loucura Cara O que vocês acham? Será que ele compôs essa música Em cima do playback do Marvin Gaye? Olha que loucura E aí a gente entra numa questão seguinte Pessoal Não Porque isso não chega a ser plá Gente Vamos ser honestos O cara agora que fez a música lá Cara Cara ele usou só um vocalize E pegaram ele pra santo Disseram que era plá E ponto final Parece que houve até um acordo com o compositor lá Agora esses dias eu vi o pessoal fazendo do Do Bon Jovi né Ai 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 Eu gosto quando você senta Usou a melodia E já deu rolo de novo A galera em cima O que acontece é o seguinte Quando o cara registra uma tradução Ok Lá ele determina como tradução Você pega uma música Como o Leandro Leonardo já fez Como o Zezé de Camargo e o Luciano já fizeram Chitãozinho Choró também No samba No samba eu acho que ninguém fez esse tipo de coisa não Mas o nosso rock já fez demais Nós temos a situação do Do astronauta de mármore Que é da banda Nenhum de Nós Que é uma tradução Mas quando é tradução O cara que traduziu Ele coloca isso em registro Abrindo então As portas Para que O compositor Ou o artista Que tem direito a essa composição Possa dizer Realmente essa composição é minha É uma tradução Então eu quero meus direitos E pronto Mas o que aconteceu é que O Ed Sheeran Ainda soltou um discurso Achando isso Uma palhaçada Como se fosse uma coisa desnecessária E eu discordo totalmente Isso é uma coisa muito necessária Você reivindicar Seus direitos Essa semana teve uma polêmica Na semana passada Ou semana retrasada Entre Maiara e Maraíza Com Zezé de Camargo E tal Sobre uma música Que era Aí eu vou ficar Que na verdade Os dois estão brigando Por uma coisa Que nem foi sucesso Na voz de Zezé Aquela música Ela surgiu Na voz de uma outra artista Essa música foi sucesso Na voz da Jaine Quando lançaram Ela foi cantada Primeiramente por Jaine Aí tipo O que a gente vê Parece que O cenário musical brasileiro Os fãs de músicas Eles têm uma balança diferente Ah Então quando é Ed Sheeran Ed Sheeran pode Quando é Zezé pode Quando é alguém Que não está Nas paradas de sucesso Não pode Então gente Isso está errado Cara Plágio é plágio E ponto final Quando se Identifica um plágio E eu recomendo Para vocês Pesquisarem brevemente Plágios de Ed Sheeran Vocês vão ver Que esse cara Não tem criatividade Nem uma Eu sinto de dizer É uma voz Que eu gosto dele cantando A gente já falou muito Sobre ele Ele realmente canta muito bem Mas Cumprindo o nosso Papel também Informativo aqui E a questão da opinião Que o pessoal hoje Pergunta para mim Qual é a minha opinião A minha opinião é essa Ele realmente Jogou o playback Lá na minha opinião E plagiou o cara Porque É impossível Ter tanta semelhança Em algumas músicas Os loopings Iguais Iguais A de Prince Aí você pega Aquelas outras músicas De artistas Que eu nem Nem conhecia Mas fui ver A semelhança Da métrica E a linha melódica É realmente A mesma coisa Então tá aí gente Eu acho que Não valeu esse discurso Eu acho que um artista Quando tá nessa posição Ele tem que reconhecer Cara Eu reconheço Foi um dia que eu Resolvi fazer Desse jeito Porque entendi Que as pessoas Iam absorver mais fácil E fiz a música E acabou Agora a gente não pode Ter uma balança Diferente Para as situações Se o cara doar Uuuu Tá Plagiou Velho Esse cara Plagiou também Tá E a questão de brigas Por direitos autorais Se um artista Se um artista que apenas Cantou a música Que é o caso lá Da treta de Zezé com Mayara E Maraíza Se ele tá reivindicando Cara Que dirá Quem escreveu Quem escreveu Pode reivindicar sim Gente Tá Quem lançou a música Pode sim Eu acho que Jaini Até essa semana Ela se pronunciou Acho que ela pegou Leve até Ela deveria ir Para as cabeças mesmo Porque as pessoas Estão discutindo Entre si Um sucesso Que nem foram eles Que jogaram E quando a gente Fala de plágio É delicado A gente tem histórias Pesadíssimas Que eu não quero falar Porque tem coisas Que não convém a nós Mas vamos dar Uma pesquisada Por exemplo Na arrecadação Que teve Para os Compositores De Daquela música lá Do Lepo Lepo Que foi Hit de verão No Brasil E houve discussões Seríssimas Sobre os Compositores De Lepo Lepo Não terem sido Atendidos Não terem sido Honrados Da maneira Que deveriam ter sido Então essas Tretas De Direitos autorais Cara Elas sempre Aconteceram O que não pode Um artista Na posição De Ed Sheeran Achar isso normal Ou dizer Que é desnecessário Ou palhaçada O que fazem Não cara Você tem que Se fechar no teu quarto Começar a inventar As coisas Sem precisar Estar dando chupinha Nos grandes sucessos Por aí Galera da Voz Fiquei por aqui Fui Fiquei por aqui Fiquei por aqui Fiquei por aqui